Fala família, tudo bom? Esse é um vídeo que muita gente vai me xingar, igual esse vídeo que eu fiz aqui das motos pra jogar na ribanceira. E esse vídeo aqui eu também não tô nem aí pra opinião da galera. Eu vou deixar aqui a minha opinião e vamos falar das motos mais feias lançadas aqui no Brasil. Toca! Bom, galera, eu não vou ficar lá de questões técnicas, eu não vou falar de ficha técnica, eu vou dar a minha opinião. Esse aqui é um vídeo solto mesmo, que eu vou dar a minha opinião e aí eu vou pedir pra você fazer o seu top 5 motos horrorosas do Brasil. Deixa aqui, eu faço questão de ler cada comentário, porque eu sei que vai dar pano pra manga você deixar aqui o seu top 5 motos horrorosas do Brasil. Então vamos começar. Número 5! Uma moto que eu achei nada a ver e não esperava disso, não esperava isso de você, Batman. E, claro, a minha amada morta-viva Suzuki lançou uma moto agora em 2019 chamada Katana, ou Katana. Que é essa que vocês estão vendo, essa coisa estranha. Vocês estão vendo aí essa moto estranhíssima. E ela tem todo um conceito, tem uma história que vem do início dos anos 80, que é essa moto. Eu vou colocar também a foto dela. Primeiro eu vou mostrar o conceito. Vamos lá. Essa é a primeira moto conceitual que foi comprada. A Suzuki comprou esse conceito horroroso que queria fazer essa moto. Os japoneses, eu acho que, fumaram alguma coisa muito louca lá no final dos anos 70 e compraram esse projeto aí de motocicleta. e aí logo depois eles pensaram e fizeram uma coisa revolucionária para a época e que realmente foi revolucionária que é essa moto aí quadradona que é a Katana. A primeira Katana e ela realmente foi um sucesso e foi considerada, na época, uma das motos mais rápidas do mundo. E ela tinha um design muito avançado para a época, para o início dos anos 80. Beleza, ok. Mas aí quando você vem para os anos 20, 2020, século XXI, e aí você relança uma moto dessa e aí utilizando a base da GSX-R1000, não tem nada a ver, né? Então você... Vou botar agora a moto como é que ela está sendo lançada agora. Então, claro, ela tem aí muitos detalhes que remetem a moto, a Katana original dos anos 80. Mas não tem, galera, uma moto dessa, eu não acredito que ela faça sucesso aqui no Brasil. Eu acho que só pessoas que realmente querem uma... Ou são saudosistas da época ou pessoas que gostam desse tipo de design aí porque, sinceramente, essa moto aí parece moto de tokusatsu. Para quem não sabe o que é um tokusatsu, são aqueles seriados japoneses, né? Jaspion, Changeman e afins. Essa moto aí parece muito, inclusive, a Alan Motospace. Em quarto lugar, vamos lá, vamos para ela, que é uma moto horrorosa. Excelente, mas horrorosa. E aí eu quero deixar claro aqui para vocês, todas essas motos desse top 5, motos horríveis do Brasil, elas são excelentes, tá? Eu posso até dizer que joga na ribanceira, mas não porque elas não são boas, mas porque elas são feias mesmo, é feia de doer e dá vergonha. Eu fico imaginando um cara chegando com uma dessas motos, né, para buscar sua namorada ou sua garota, fazer eu impressionar, ou uma garota indo buscar seu namorado para impressionar com uma moto horrorosa dessas. Mas vamos lá. A BMW lançou entre 2010 e 2011 essa coisa horrorosa com esse globo na frente aí que é a G650GS. O primeiro modelo da G650GS que era essa coisa escalafobética aí com esse bloco ótico horroroso, tá? Eu sei que essa moto é muito boa, motor Rotax, a moto com muita tecnologia embarcada, freio ABS, todas as vantagens e custas boníssimas que a BMW oferece, inclusive com um motor extremamente robusto, tá? Mas é horrorosa, pessoal. É uma moto muito feia. Eu lembro quando essa moto veio aqui para o Brasil. Ela veio através... veio importada e era montada, se não me engano, na Dafra, né, lá na planta da Dafra. E eu lembro que essa moto veio para cá, vendeu, vendeu bem, tá? Mas eu sei que tem muito proprietário louco para se livrar e não consegue se livrar dessa moto. Casou com essa coisa horrorosa e não consegue vender porque a moto é boa. Mas depreciou demais quando foi lançada a famosa Malabi, que é a de 2012 para cima, a G600. Essa sim! Os caras tomaram tenência e lançaram a moto bonita, né? com aquele olho Malabi, né? Alguns chamam as motos serverão, mas é maldade. Eu chamo de Malabi e quem não sabe o que é Malabi, eu vou colocar o que é Malabi. Aí, Malabi sabe. E lançaram essa moto, já muito mais bonita, design mais interessante, muito mais bonita do que essa coisa escalofobética que a BMW lançou. É, vá de retro. Em terceiro lugar, uma motocicleta que eu gosto, já quis até, né, tentei até sensualizar para o pessoal da Royal Winfield. Falei, poxa, e aí, vocês não conseguem disponibilizar uma moto dessa para viagem do Cruzando Fronteiras, mas não deu em nada. Mas é isso, pessoal, uma moto que eu acho bonita, eu particularmente acho bonita, mas eu sei que não caiu no gosto do brasileiro. É, esse ciclope aí, essa coisa, essa protuberância saindo aí que é o bloco óptico dela, não ornou para os padrões, né, para o gosto do brasileiro, que é a Royal Winfield Himalayan. Não, não deu, galera. O brasileiro não engoliu direito essa moto. É uma moto que tem um bom preço, é uma moto que tem uma boa construção, é uma moto bonita, né, é, bonita, bonita, mas só que esse bloco óptico, e aí eu não sei o que acontece com as montadoras que fazem esses blocos ópticos de forma estranha. Então a Royal Winfield contratou um estúdio inglês para fazer, inclusive um estúdio renomado inglês para fazer o design dessa moto, o conceito dessa moto. A moto tem várias referências dos anos 30, anos 20, 40. O painel dela parece um painel de avião. Enfim, tem bússola. A moto é realmente muito boa. A moto tem uma qualidade e um preço legal aqui para o Brasil, mas realmente o brasileiro não engoliu essa moto, não desce. E aí é um dos motivos dela não vender como ela merecia ser vendida. uma boa vendagem. Os brasileiros não engoliram esse bloco óptico, essa protuberância, esse ciclope saindo aí na frente. Inclusive, é para frente a protuberância mesmo, né? É bem estranho para o grosso do brasileiro essa moto aí não desceu. Em segundo lugar, eu sei que muitos vão me xingar, muitos vão ficar meio chateados comigo, mas eu não resisto. Eu sempre falei dessa moto, inclusive tem um colega também que é youtuber. Beijo, Rafa Cantarelli. Ah, também tem uma outra colega em YouTube. Beijo, Amandita. Mas a SH300i é horrorosa. Não desce. Não dá certo, galera. Essa moto é feia demais. Vem aí a foto. Não ornou. Não deu certo. A Honda lançou uma moto aí, ela tem um quê? De moto retrô, com algumas coisas contemporâneas. A Honda não entendi muito bem porque ela quis fazer esse design meio retrô e principalmente a versão que tem aquele parabrisa, que é muito funcional, mas é horroroso. Parece um inseto, né? Quando aquelas duas hastes do parabrisa deixam muito estranho. Realmente, o parabrisa é muito funcional, ele protege, ele deflete o vento muito bem, mas a moto não tem nada de bonito, galera. A moto é feia pra caramba e é muito cara. É uma moto cara, feia. Claro, tem tecnologia embarcada, tem o Kieler, né? Você não tem chave, você tem aí muita economia, um motor muito bom, confiável, você tem aquele start-stop, você tem várias tecnologias boas embarcadas, mas uma moto que a Honda tentou fazer aí um quê? De yuppie, né? Old school, aquelas motos mais antigas, aquele bloco óptico que move junto, não combinou em nada, ficou feio pra caramba. Eu sei que muitos inscritos vão concordar comigo, a SH300i é horrorosa, né? Galera, deixa aí, né? Deixa aí o comentário e vai desculpando aí a Mandita, a Rafa, mas realmente é, a SH é feia pra caramba. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, a moto mais horrorosa lançada aqui no Brasil. E aí, galera, é o seguinte, é a minha opinião, certo? Todas essas motos aqui que eu citei agora elas fazem parte do meu rol, um rol pessoal e eu peço novamente, deixa aqui o seu top 5 motos horrorosas do mundo, do Brasil, depois eu faço do mundo, o que vocês acham de fazer do mundo? É legal, né? E aí? Deixa aqui nos comentários também. Top 5 das motos horrorosas do Brasil e em primeiríssimo lugar, essa moto é feia, não vendeu e quem tem, eu acho que já tentou jogar na ribanceira, mas ela voltou. É a Honda CTX700, galera, que troço, que moto horrorosa, vá de retro, misera, a moto é muito feia, ela não combina nada com nada, o conceito da Honda é um conceito louco, pegou um bloco ótico de mistura Falcon com o farol da NC700 e essa moto, ela tem um motor espetacular da NC700, mas galera, eu acho que a intenção da Honda foi lançar uma custom, uma Cruiser. Galera, que loucura! Eu não sei onde é que esse japonês estava com a mente, eu acho que ele estava fumando uma pedra com uma erva muito louca, porque o cara, ele tentou fazer um ser, um ser não, um objeto híbrido, uma mistura de Falcon com NC700, com uma custom nada a ver, a moto é ridícula, a moto não é legal, eu não vejo, eu acho que até a ciclística dela deve ser uma porcaria, nunca testei, eu sei que aqui em Salvador tinha uma vendendo, o cara acho que até hoje não vendeu, eu acho que quem comprou essa moto, ou deve ter uma raiva tremenda da asa de frango, ou deve estar comendo asa de frango até hoje, deve estar com o osso engasgado aqui, talado aqui na garganta, porque eu duvido que o cara consiga vender uma porcaria dessa, uma moto dessa, não pela questão mecânica, mas chega, chega piscou aqui, eu acho que foi urubuzada da Honda, mas não pela questão mecânica, porque a questão mecânica, a moto realmente ela tem uma mecânica robusta, o motor é muito bom, mas visualmente a moto não é legal, não é boa, e eu acho que essa ciclística também não é boa, a moto não orna, não combina, quem comprou essa porcaria eu acho que está tentando se livrar até hoje. Então galera, é o seguinte, essas aí foram as 5 top 5 motos horrorosas do Brasil, eu quero que você deixe aqui as suas 5 motos horrorosas do Brasil, e se você quer também que eu faça o top 5 motos horrorosas do mundo, coloca aqui nos comentários, tá bom? Essa aqui é a minha opinião, deixa de vocês também. E pra gente fechar, eu gostaria muito de convidá-los a acessar o meu site de rifas, chicosepulveda.com.br, não esqueçam de participar das rifas lá do canal, tem rifa aí a partir de 10 reais, tá certo? Moto zero quilômetro, moto usada, moto pouco rodada, tem kit motovlog, um capacete, luva, jaqueta, tem câmera, tem celular, tem tudo galera, pode acessar lá que vocês vão gostar muito, preços acessíveis. Não esqueça também, você que é meu inscrito, se inscreva, vai que você não está inscrito ainda, se inscreve, não, você que é meu inscrito já se inscreveu, mas só que o que acontece, o YouTube, ele está desinscrevendo os meus inscritos, por isso que eu falei desse jeito. O YouTube está fazendo uma pegadinha, ele está desinscrevendo os meus inscritos, então se você já é meu inscrito, se inscreve de novo, porque tem muitos inscritos que quando vão olhar não estão mais inscritos, tá? E se você é meu inscrito, clica nesse maldito sininho aqui embaixo, que você vai continuar recebendo e vai receber as notificações do canal. E por favor, você que me acompanha há tanto tempo, deixa o joinha. Se você caiu nesse canal de paraquedas, não esqueça de dar o joinha, se inscreve, seja bem-vindo. E aqui, eu sou Chico Sepúlveda e outros lugares também. E deixa que... Galera, tem vídeo todo dia a partir das sete da manhã. É porque eu estou ouvindo um cara gritando Bora, Bahia, minha... O cara está gritando aqui. Beijo, pessoal. Até amanhã, sete horas da manhã. Valeu. O cara está muito louco aqui.